O prefeito de Berigui, Cristiano Salmeirão, retirou o projeto que concedia a iniciativa privada ao serviço de água e esgoto na cidade pelos próximos 35 anos. O Salmeirão enviou ontem à tarde um ofício à Câmara solicitando ao presidente a retirada do projeto. Ele disse em um vídeo publicado nas redes sociais que houve uma politização dos debates e que por isso a população não teria entendido a proposta. O texto do projeto previa o investimento de R$ 150 milhões por parte da empresa contratada para fazer o tratamento da água e do esgoto. A população temia que isso impactasse no valor da tarifa. O modelo seria semelhante ao que já foi adotado em Arasatuba.